Uma equipe do Corpo de Bombeiros pode ter evitado uma tragédia. Conseguiu retirar de casa uma família inteira aqui em Teóflotone, orientando sobre o risco de deslizamento de terra. E minutos depois da família sair do local, o talude desabou sobre a casa. Por sorte, ninguém se feriu na ocorrência. O tenente Alonso, comandante do Corpo de Bombeiros, conversou com o repórter Alain Martuchelli, falando dos trabalhos da corporação nos últimos dias e voltando a alertar a população a ter os cuidados necessários para evitar tragédias neste período de chuvas intensas. Antes do período chuvoso, a 2ª Companhia de Bombeiros Militar realizou diversas ações de prevenção, de mitigação e preparação a desastres. Inclusive, fizemos um treinamento com os Compidex, que são os coordenadores municipais de proteção e defesa civil da região do Vale do Mucuri, Jequitonha, no qual passamos orientações contra ações de prevenção, de mitigação, de preparação, de resposta e recuperação dos desastres. Inclusive, também fizemos treinamentos com a comunidade. Agora, durante o período chuvoso, realizamos diversas historias aqui em Teflotone e outras cidades do Vale do Mucuri, com orientação à comunidade. Aqui na cidade, evacuamos uma família de uma residência que logo depois veio a ser atingida por um talude que deslizou e atingiu essa residência. Acabou soterrando essa residência, mas felizmente não havia ninguém. A defesa civil municipal também tem atuado muito aqui no município através dessas historias, onde também retiraram diversas famílias moradoras de áreas de risco, encaminhando para outras residências através do pagamento também de aluguel social. Então, é importante parceira nossa, tanto a defesa civil aqui de Teflotone quanto as defesas civis da região. Então, o nosso trabalho tem sido focado nas historias, em orientação à comunidade e também ocorrências relacionadas ao salvamento de pessoas, salvamento e resgate. Inclusive, com o resgate de uma família que estava ilhada na cidade de Pavão. Então, eram cinco pessoas, dois adultos e três crianças, onde tivemos que utilizar o barco para retirar essas pessoas de sua residência, pois estavam ilhadas. Então, o Corpo de Bombeiros atua tanto na resposta, que é no resgate e no salvamento dessas pessoas, quanto também na prevenção, na preparação e mitigação, orientando a comunidade e capacitando a comunidade. A maior preocupação da 2ª Companhia de Bombeiros Militar são as pessoas que residem em áreas de risco, principalmente naqueles locais mais íngremes ou locais próximos a taludes, aos barrancos, que foram cortados ali a 90 graus e que há uma maior chance de desanento, consequentemente de soterramento dessas residências. Então, nós temos muitas situações dessas na cidade de Teflotone. Muitas pessoas já foram retiradas das residências, também nos municípios vizinhos. Então, é importante que as pessoas tenham o mínimo de percepção do risco e saber, não é o momento de acionar o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil para realizar uma vistoria. Então, existem alguns sinais que são fáceis de identificar, às vezes estralos e barulhos que as pessoas possam ouvir ali dentro da casa. Às vezes uma porta que a pessoa não consegue, às vezes, fechar a porta ali, você vê que houve uma mudança ali no piso, não está tão nivelado. São indícios que pode estar havendo movimentação de massa e aquele talude, barranco ali próximo, pode estar com risco ali de deslizar e cair sobre essa residência. Então, é importante que acione imediatamente o Corpo de Bombeiros através do número 193 ou a Defesa Civil Municipal, seja quem for de Teflotone ou a Defesa Civil dos municípios, que a pessoa residir. Lembrando que quaisquer destes sinais que a pessoa identificar, bom por precaução, ficar na casa de um familiar, ter a liberação ali, ou do Corpo de Bombeiros, ou da Defesa Civil, para que a família possa continuar residindo ali. Em caso de alagamento de alguma rua ou região, é importante que as pessoas procurem um local para se abrigar, de preferência um local alto. Se atingiu ali sua residência, retirar todos os eletrodomésticos da tomada, tentar colocar, se tiver um segundo pavimento, se não sobre alguma mesa, algum local mais alto. Se estiver na rua, é importante não trafegar com veículos nesses locais alagados. Se passar ali da metade da roda, o nível de água, você já perde o controle do veículo. É evitar trafegar nesses locais, tentar se abrigar em um local coberto, nunca embaixo de árvores, próximo a postes de energia elétrica. Em caso de deslizamento, se tivermos esse aterramento, é importante que as pessoas saiam ali próximo ao local. Já tivemos casos em situações que pessoas haviam sido desaterradas e vizinhos acabavam tentando ajudar. Ali no calor do momento, houveram novos deslizamentos e fizeram novas vítimas. Então é importante aguardar a chegada do Corpo de Bombeiros. Já tem um treinamento específico para isso. É cuidado redobrado aí, população. Estamos em um período com grande volume de chuva na região. Ficarmos atentos e sempre que tivermos situações de perigo, acionar o Corpo de Bombeiros via 193. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Como temos essa grande quantidade de municípios sob nossa responsabilidade, temos muitas demandas, principalmente agora no período chuvoso, o que acarreta a maior demanda dos nossos militares para atendimento a esses municípios. E aqui, especificamente no Vale do Mucuri, atendemos no último mês dados como Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Pescador, Pavão, principalmente aqui em Itaflotone. Inclusive, no último domingo, resgatamos uma família na cidade de Pavão, que está aviliada, cinco integrantes, sendo dois adultos e três crianças. Tivemos que utilizar o barco para retirar essa família de sua residência. Então, são muitas demandas aqui agora nesse período chuvoso.